As ondas de calor varrendo a Europa nesse verão do Hemisfério Norte não geraram apenas temperaturas recordes e campos queimados. As águas do rio Pó, na Itália, atingidas pela seca, ficaram tão baixas que revelaram uma bomba da Segunda Guerra Mundial que estava submessa. Especialistas militares desarmaram e realizaram uma explosão controlada neste domingo da bomba de 450 quilos e foi descoberta em 25 de julho, perto da Vila de Borgo, Vigil, no norte, perto da cidade de Mantua. A bomba foi encontrada por pescadores na margem do rio Pó devido à diminuição dos níveis da água causada pela seca, disse o coronel Marco Nass. Não foi fácil lidar com a bomba. Cerca de 3 mil pessoas morando nas redondezas foram retiradas pela operação, disse o Exército. O espaço aéreo da região foi fechado. A navegação ao longo daquele trecho do rio e o tráfego na linha ferroviária e na estrada estatal foram interrompidos. Os engenheiros de eliminação de bombas retiraram o fusível do dispositivo fabricado pelos Estados Unidos e, segundo o Exército, continha 240 quilos de explosivos. Depois, o esquadrão de bombas, escoltado pela polícia, transferiu o dispositivo para uma pedreira na cidade de Medole, a cerca de 45 quilômetros de distância onde ela foi destruída. A Itália declarou estado de emergência mês passado na região em torno do Pó e o rio mais longo do país. Ele representa cerca de um terço da produção agrícola da Itália e está passando pela sua pior seca em 70 anos. A Itália e está passando pela sua pior seca em 70 anos.